Sinta o orgulho de você. Você já pensou que hoje, este exato momento fará parte da sua história? É como se estivéssemos diante de uma folha em branco e tudo que escrevêssemos nela irá compor uma linha da vida. E olha, filho, em cada momento é preciso viver de forma consciente. Primeiro você cria e depois vive nessa ordem. É um processo de crescimento. Percebe? Então orgulhe-se. Orgulhe-se de cada aprendizado. Orgulhe-se de viver intensamente. Orgulhe-se de ter uma mente aberta. Orgulhe-se de errar. Orgulhe-se da sua história. Simplesmente orgulhe-se. Pois a vida que você vive é a vida que escolheu viver. Ei, eu já tenho orgulho de você. E você? Tenho orgulho de você mesmo?